Presidente, vai assinar o novo cartão? Tem notícia boa aí pra você que tá aí do outro lado? Tá todo mundo nessa expectativa e é nesse vídeo que eu quero trazer algo concreto, afinal você já deve ter solicitado ou vai solicitar ou tem interesse em solicitar esse novo cartão e tá gerando uma grande confusão. Então você quer saber essa data de liberação? Quando você efetivamente vai receber esse dinheiro na sua conta? Se é isso que você que tá aí do outro lado quer saber, eu vou trazer essa notícia aqui com datas pra você entender o que é que vai acontecer agora, afinal você quer receber esse dinheiro. E afinal tá gerando muita confusão, é muitas pessoas nessa expectativa e eu quero deixar você com uma notícia muito direta, objetiva e concreta aqui no nosso canal, no nosso canal que é o maior canal de financeira do Brasil, a João Financeira TV. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e eu vou trazer pra vocês nesse vídeo essa questão de datas, essa questão sobre o presidente Jair Messias Bolsonaro, assinar essa medida, afinal é o que mais estão me pedindo aqui no WhatsApp, no nosso Insta aqui da João Financeira Oficial. Aliás, se você não segue o nosso Insta, a gente segue lá, aqui em cima ó, João Financeira Oficial, eu postei lá também essa questão da data, segue lá o nosso canal e eu vou trazer aqui nesse vídeo pra você toda a apresentação sobre esse novo cartão, porque tem muitas dúvidas que estão acontecendo, como vai funcionar o processo de liberação, como é que você vai pegar esse dinheiro, algumas pessoas estão esperando aí que vai ter que chegar o cartão pelo correio e tá gerando essas dúvidas. Eu vou tirar tudo isso de você, então vai valer a pena você assistir até o final esse vídeo pra entender tudo que acontece agora e claro, eu quero fazer um convite muito especial pra você. Se as suas finanças são importantes pra você e pra sua família, pra você não perder mais dinheiro por falta de informação, se inscreve nesse canal aqui, porque tá todo mundo se inscrevendo aqui. É só apertar o botão do inscrever-se, apertar o sininho de notificações, marca todas, porque assim você vai ter as informações que você precisa. Aqui todos os dias tem três vídeos novos todos os dias, às 10 da manhã, às 13 horas e às 18, tem até pra você acompanhar o nosso canal e eu vou estar aqui do seu lado pra trazer essas notícias também. Então vê se você já se inscreveu, eu vou ficar muito feliz em ter você na maior família do Brasil de aposentados e pensionistas, que é a João Financeira TV. Eu vou começar agora a explicação desse novo cartão, eu vou entrar nas datas e vou falar sobre valores e vai ficar tudo muito claro pra você que tá nessa expectativa aí e tá gerando muitas dúvidas. E a primeira coisa que eu quero trazer no vídeo de hoje, já quero mandar aqui um abraço pra todas as pessoas aqui que estão mandando o seu boa noite, o pessoal de Lajado, o pessoal do Rio Grande do Sul aqui também, o pessoal da Bahia, pode mandar aí no comentário a sua cidade, a sua região, que eu gosto sempre de estar vocês aqui e eu quero trazer aqui essa novidade pra vocês aqui sobre essa data que vocês vão entender, tudo vai ficar muito claro. E por que que eu preciso explicar bem? Às vezes a pessoa, João, eu só quero saber a dar, mas se você não souber o que é que acontece agora com o cartão, como vai funcionar, você vai perder dinheiro por falta de informação. E é por isso que eu quero contribuir pra você, explicando esse novo cartão, o que é que foi aprovado nessa medida provisória. Por que que está gerando muitas dúvidas? Na medida provisória número 1106, essa que foi aprovada, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, trouxe um novo cartão de crédito pros aposentados. Isso gerou confusão, porque é 35% de margem, 5% para o cartão consignável que já existia e aí veio esse novo cartão que é sendo considerado como cartão benefício. Então presta muita atenção que eu vou entrar nos detalhes de valores e vou chegar nessa questão da data que você quer saber. Porque esse novo cartão benefício, ele vai funcionar que o limite liberado é 70% do valor dentro desse 5% vai liberar em dinheiro. Quanto de dinheiro vai liberar pra você que está aí do outro lado, isso você precisa entender, eu vou entrar na questão da data já na sequência. Para quem recebe um salário mínimo, todos os aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC Luas, que não tem representante legal registrado no INSS e tem um limite de idade, até 78 anos e 11 meses vão conseguir esse novo cartão pra solicitar e aproximadamente, isso vai trocar um pouco dependendo da idade. Garantidamente que até 74 anos de idade e 11 meses vai conseguir quanto em dinheiro pra quem recebe um salário mínimo. Daqui a pouco eu vou responder algumas perguntas também, olha que legal as perguntas, quem já tem 9 linhas e quem já tem outro RMC vai ter um novo cartão, vai ter um outro RMC. Eu quero agradecer as pessoas que já estão se inscrevendo no canal, as pessoas novas, aparece o nome de todo mundo que está se inscrevendo aqui, aperta o botão do inscrever-se, vai aparecer o seu nome na tela também. Então, quem já tinha 9 linhas vai poder pegar esse cartão, quem já estava sem margem vai poder pegar esse cartão e ainda, gente, esse novo cartão vai liberar, além do saque liberado que vai dar em torno de R$1.160 a R$1.180 aproximadamente, pra todos que recebem um salário, vai liberar um extra também em compras, minha gente, vai liberar um extra em compras, que as pessoas vão poder utilizar para comprar no mercado, comprar na farmácia, só que não pode se perder na fatura. Tem que entender que o cartão, ele é chamado de cartão de crédito, então é um crédito rotativo, quando vinha a fatura tem que se lembrar lá de fazer um aporte e pagar um pouco mais, além, além do mínimo, porque senão você entra naquela famosa bola de neve pra não ter problemas com o cartão. Então, quanto vai ser a taxa de juros e quanto a pessoa vai pagar por mês pra tirar esse dinheiro? Se você recebe, gente, tá? Se você recebe mais do que um salário, o valor vai ser maior. Quero mandar um abraço lá pra Cláudia, pra Cláudia que tá aqui no comentário, pedindo pra mandar um abraço pra mãe dela, ela não falou o nome, mas um abraço pra vocês que estão aqui pedindo também, estão aqui no comentário. Quero mandar um super abraço aqui pra Lenise Silva, que disse assim, eu sempre tô aqui nesse canal porque ele sempre traz boas informações. Muito obrigado, Lenise, você é muito educado aqui no comentário, obrigado mesmo. E olha só, essa questão agora das datas, como que vai funcionar, porque é o que mais as pessoas estão perguntando. Você já entendeu o que é um novo cartão que libera pro aposentado, pro pensionista e pro BPC Lozzi. Eu vou mostrar agora um documento que vai informar você que quer saber essa questão de datas, como vai funcionar tudo isso, mas você já viu que tem data pra liberar e eu vou explicar agora. Ah, João, eu sei que eu vou precisar desse dinheiro, eu não solicitei ainda o cartão. Quanto é a taxa de juros que eu vou pagar por mês? 3,06% ao mês é a taxa do cartão de crédito do aposentado. É uma taxa absurda? Não. É uma taxa muito cara? Não também, porque ela é um pouco mais cara do que o crédito consignado normal, mas se você tem, quando é o momento correto de você solicitar esse cartão? Quando você tem dívidas com juros mais altos, quando você tá com várias contas atrasadas e essas contas estão gerando juros mais altos ou você quer ter algum negócio que vai gerar mais dinheiro do que você vai pagar de juros, aí vale a pena. Ninguém vai ser obrigado a um novo cartão e você vai precisar solicitar, não vai vir de forma automática. Pra você solicitar esse novo cartão e receber esse dinheiro também, você vai poder chamar nesse WhatsApp que tá aqui em cima na tela, é claro, ou clicar no link que tá fixado aqui no comentário, você já vai ser encaminhado pra João Financeira, que é a maior equipe de crédito consignado do Brasil, que vai trazer segurança pra você receber esse dinheiro. E antes de mostrar essa questão de datas que eu vou colocar aqui, que as pessoas estão perguntando, tem muita gente ansiada. Olha só, é importante lembrar. João, as pessoas vão precisar esperar chegar o novo cartão em casa pelo correio, que você sabe que demora pro cartão chegar pra poder receber esse dinheiro. Isso que é o importante, isso eu já vou começar a tranquilizar. Essa live, quem chegou agora, vai começar a ficar feliz. Não precisa esperar chegar aquele novo cartão pra receber o dinheiro, pois aquele novo cartão, ele vai servir. Somente se você quiser usar pra compras, o dinheiro você vai sacar com qual cartão? Você que tá aí do outro lado. Qual cartão que você vai sacar o dinheiro? Com o cartão que você já tem, daquela conta corrente que você recebe o seu salário, aquele cartão que você vai utilizar. E isso tem gerado muita confusão, gente. Só isso já começa a tranquilizar você. Então, você que já ficou mais tranquilo, eu vou explicar agora a questão da data. Você já viu que vem coisa boa aí. Então, vai apertando o botão do like, você que tá no YouTube, já que não custa nada pra você. Eu tô trazendo conteúdo pra você. O pessoal do Facebook, gente, ó. Eu tô gostando de ver que o pessoal do Facebook que tá curtindo, já aparece o nome do pessoal aqui na tela também. Vamos pra data, gente. Vamos pro que interessa? Vamos falar do que as pessoas estão pedindo aqui? Claro que nós vamos sim. Quero já responder aqui algumas perguntas que tem aqui no comentário e vou trazer pra vocês a data. A Luciana Altino colocou assim, é só o PAN que tá fazendo? Não. A João Financeira tem uma série de bancos que traz as melhores condições, porque tem vários bancos que oferecem esse cartão, só que a João Financeira seleciona os melhores bancos pra oferecer pra você que tá aí do outro lado. A melhor condição, pra você ficar mais tranquilo, ficar sabendo que não vai pagar os juros mais caros. Então, a João Financeira faz uma seleção dos melhores bancos e escolhe o melhor pra você que tá aí do outro lado, pra você pagar menos juros e ainda ter a certeza que vai receber esse dinheiro na sua conta. Mais alguma pergunta aqui que eu vou responder e já vamos pra parte importante, que é a questão da data. A Sueli Fernandes, mas se pegar em dinheiro, vai gerar automaticamente o RMC? Resumindo, uma dívida sem fim. Olha que importante a Sueli Fernandes colocou aqui no comentário, esse cartão vai ser uma coisa sem fim ou ele vai ter um fim? É muito importante a pergunta, eu acho que é uma das perguntas mais fundamentais que eu tô recebendo aqui e vai ser importante se você tiver alguma pergunta a registrar aqui, que daqui a pouco eu já vou falar na questão da data. Isso é uma grande preocupação. João, será que se eu pegar esse dinheiro eu vou entrar numa dívida sem fim? ou ele é um prazo fixo? Existe uma legislação dos novos cartões que tem que terminar em até 84 vezes. Só que o que é que tá acontecendo? O que é que aconteceu com o cartão antigo? Alguns bancos geravam um saque complementar, que é a mesma coisa que um refinanciamento. Pra quem não sabe o que é um refinanciamento, eu vou explicar, vou trazer conhecimento pra você. Você já pagou lá em torno de 20 parcelas, e aí você recebe uma ligação. Ah, tem um juros, uma diferença. Olha que importante você escutar o que eu tenho pra dizer aqui. Dona Maria, você tem uma devolução de juros aí, a gente viu que você tá pagando alguns juros abusivos, e a gente quer depositar um dinheiro de volta pra você. Dinheiro de volta é o caramba. Dinheiro de volta é o caramba, pra mim não fala outra palavra aqui. Quando você receber uma ligação que você tem juros a receber, dinheiro de volta na sua conta, gente, por favor, não caia nessa ladainha. Eu tô segurando as palavras hoje aqui porque eu vou fazer o bicho pegar mesmo. Porque é muita conversa mole, é muita conversa afiada, que as pessoas estão caindo, gente. Então avisa os seus familiares lá. Recebeu uma ligação. Você vai lembrar do João que avisou você. Recebeu uma ligação. Tem dinheiro pra você receber de volta? Tem juros abusivos pra você receber de volta? Gente, conversa afiada. É muito mais fácil falar a verdade pra você oferecer uma renovação, e por isso que não termina o cartão de crédito das pessoas. Porque aí faz um saque complementar, começa do zero a sua dívida, e aí você acha que não termina nunca. Aí você tenta entrar num processo contra o banco, e foi uma renovação que você fez, que alguém enganou você no telefone. Então não caia nessa conversa afiada de dinheiro de volta, é não sei o quê. E aí que o bicho começou a pegar para o sistema dos bancos também. Você sabia disso? Que agora mais de 180 bancos agora foram denunciados, e agora cada ligação que você receber vai ter um número que vai... Eu vou trazer esse número aqui, gente. Os bancos não vão ficar felizes com o que eu vou falar aqui, mas você vai ficar feliz. E eu já vou falar a questão da data, que tem muita gente esperando isso aí. Mas olha só, eu vou trazer essa informação com exclusividade. Agora, quando você receber ligação do número 3003, alguma coisa, vai ser alguma coisa que está oferecendo pra você. E daí, você que decide se você quer atender, porque eles estão proibidos. Era muito robô, é o tempo inteiro a ligação enchendo o saco do aposentado. E agora, o número que os bancos vão ligar vai ser obrigatório, o número 3003. Pode anotar esse número. Quando for o número 3003, você decide se você vai querer atender essa ligação ou não, que vai ser agora obrigatório. As grandes empresas de telefonia, os grandes bancos que foram multados, e o bicho pegou pra eles, eles vão ter que implementar esse número 3003, quando for alguma oferta de qualquer coisa. Se for de telefonia, se for linha, se for dinheiro, se for cartão de crédito, vai ter que utilizar o número 3003. Ok? Vamos pro que interessa, gente, que eu já tô ansiado aqui. Eu vi que tem mais algumas perguntas aqui, gente, tá? Mas eu preciso falar da data, porque senão o pessoal vai ficar nervoso no comentário aqui. Quero mandar um abraço pro meu amigo, o Marcelo Suave, canal dele lá, que eu estive lá há poucos dias também, um grande amigo nosso aqui, um guerreiro, um batalhador. Muito obrigado, Marcelo, por você estar na nossa live também. Pessoal, depois pode olhar o teu canal lá também, que eu gosto muito de você. Obrigado, Marcelo, por estar aí. Olha só. Vamos pra questão da data, gente. Eu vou mostrar na tela aqui, eu vou pedir pra produção mostrar na tela, a questão lá do Senado Federal. Daí vocês vão entender essa questão da data, vou trazer com exclusividade, e as pessoas vão começar a ficar tranquilas. Eu queria confirmar se vocês já estão vendo a parte do Senado Federal na tela. Ok? O que que aconteceu lá? O presidente Jair Messias Bolsonaro recebeu já essa medida provisória no dia 14. O que é que significa isso, gente? Qual é o problema e qual é a coisa boa que tem em tudo isso pra você entender? O que que vai tranquilizar vocês? Como o presidente Jair Messias Bolsonaro recebeu no dia 14 em sua mesa, até eu vou ver aqui se o link está correto, tem um outro link do Senado Federal, já vou pegar e vou colocar na tela o link correto. Deixa eu só corrigir aqui pra vocês, que é o link do próprio Senado Federal. Deixa eu achar aqui pra vocês, eu vou colocar na tela e vou explicar ainda melhor. Deixa eu achar aqui que é a da MP 1106 do Senado Federal. Deixa eu corrigir aqui, que esse aí é o do Diário Oficial. Deixa eu ver se eu já acho e vou colocar na tela rapidamente pra vocês e vou explicar essa questão da data. Procurando, procurando aqui. Deixa eu encontrar aqui, porque vai ficar bem contextualizado aqui pra vocês nessa live aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Vamos ver aqui, Senado Federal. Vamos achar aqui, gente, porque daí vai ficar legal pra vocês, gente. Vamos ver aqui. Ok, achei aqui, pessoal. Então, o presidente Jair Messias Bolsonaro chegou no dia 14 da mesa dele. Quando chegou, olha só, vou trazer a previsão oficial pra vocês agora. Obrigado por vocês esperarem, porque vai valer a pena vocês terem acompanhado aqui pela primeira vez divulgado quando as pessoas vão começar a receber o dinheiro, qual é a previsão extra-oficial do presidente Jair Messias Bolsonaro assinar e a homologação no data breve. Porque poucos sabem. Não adianta só o presidente assinar, que eu vou explicar sobre isso, porque precisa do quê? Precisa da homologação no data breve. Calma que eu vou explicar, gente. Vocês vão ficar tranquilos, eu vou explicar tudo isso. O presidente Jair Messias Bolsonaro assinando ou não, não depende só disso. E você que tá do outro lado agora que precisa prestar mais atenção ainda. Todo mundo acha que é só o presidente Jair Messias Bolsonaro assinar e já vai passar a valer. Então, gruda nesse vídeo agora que eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar daqui pra frente, tá? Eu vou explicar sobre a homologação. Isso aqui ninguém falou no YouTube ainda, gente, tá? Homologação do data breve. Como que funciona? Como o presidente recebeu agora? No dia 14, no dia 14, há poucos dias atrás, pra sancionar a MP 1106. Só que daí abre um novo prazo, que eu expliquei num outro vídeo. Abrindo um novo prazo, o presidente tem 15 dias pra assinar até o dia 3 de agosto. Porém, a homologação é o que eu vou explicar de novo agora, que é o sistema do data breve, que é o maior órgão pagador do Brasil, precisa homologar, estar pronto o sistema pra colocar um novo cartão na sua folha de pagamento e após você estar com o cartão homologado, ou seja, acreditado na sua folha de pagamento, esse novo RMC, esse novo cartão, você pode receber esse dinheiro. Então, João, mas você explicou tudo isso. Eu já entendi que o presidente tem que assinar ou não. Se o presidente não assinar, isso vai acontecer de forma automática até o dia 3 do 8. mas o contexto de tudo isso, gente, quando as pessoas vão começar a receber esse dinheiro? Nós temos que entender os dois detalhes. Se o presidente assinar antes do dia 3 de agosto, a homologação oficial do data breve está prevista, tá? Prevista até o dia 30 de agosto. Gente, ninguém falou isso aqui. O que é que significa isso, gente? Tá? O que é que significa isso? Então, quem estava nessa expectativa aí já de receber amanhã, depois da manhã, pode ir, eu vou falar o ditado aqui do Rio Grande do Sul, pode ir tirando o cavalo da chuva, porque o presidente vai assinar ou não até o dia 3 de agosto e a homologação oficial da data breve está prevista para o dia 30 de agosto. Isso, já pode esperar uma nova data, uma nova expectativa agora que eu já vou buscar amanhã para vocês uma nova data para cair o dinheiro na conta. você já entendeu que depende da homologação oficial do data breve. Então, você já viu que vai demorar uns dias aí para cair esse dinheiro, só que vai dar muita fila, está todo mundo solicitando dinheiro. Se você sabe que vai precisar, ah, João, eu quero um novo cartão, chama no nosso WhatsApp e já garante o seu cartão para garantir esse dinheiro porque já tem milhares de pessoas, tem 30 milhões de aposentados e quase a metade vai solicitar um novo cartão. Não é, não vai vir automático, você vai ter que solicitar. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, eu quero que Deus abençoe você e a sua família. Eu vou trazer mais novidades amanhã às 10 horas e vou deixar alguns vídeos novos aqui para você clicar aqui do lado e continuar assistindo aqui no canal. Obrigado pela sua companhia, eu gosto muito de você que está aí do outro lado. e aí e aí e aí O que é isso?